Fala galera, bem-vinda ao nosso canal, boa noite a todos, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação, quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês, mais a gente vai trazer conteúdo. Uma boa notícia hoje para o Botafogo, o empresário do Nicolas Dela Cruz, jogador do River Plate, jogador que fez gol recentemente na seleção brasileira, na vitória do Uruguai por 2x0, um jogador que é titular, deixando a rascaeta do Flamengo no banco, e segundo o empresário dele, o Botafogo negocia a contratação desse jogador, mas tem uma disputa dentro, aqui no nosso estado, contra o time da Lagoa, que é o Flamengo. Então o Dela Cruz tem a situação de vir para o Flamengo e também tem a situação de vir para o Botafogo. Acho que chegou a hora de a gente chegar com o cheque na mesa e falar, Flamengo, sai que hoje o Botafogo tem também poder aquisitivo para trazer esses grandes jogadores. Eu sou muito fã do futebol do Dela Cruz, acho que se ele estivesse dentro dessa temporada, estaria ajudando muito, porque a gente sabe que o Eduardo está muito sobrecarregado, a gente sabe que precisa ter um banco, quando um jogador do calibre do Eduardo não está tão bem, você precisa ter alguém ali no banco ou então próximo do nível, e o Lucas Fernandes não vem conseguindo desempenhar. É isso, estamos juntos, sempre conectados, sempre trazendo notícias. Amanhã teria jogo do Botafogo, não terá, foi adiado, então o Botafogo só volta a campo domingo contra o Cuiabá, e a gente traz uma super cobertura aqui para vocês no canal de Fogo Corte. Valeu, estamos juntos, um abraço, sou fã e até o próximo vídeo. Fui!